Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de pipoca doce com nescau e leite ninho. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Comece anotando todos os ingredientes para fazer pipoca doce com nescau e leite ninho. Meia xícara de milho para pipoca. Uma colher de sopa de óleo. Meia xícara de nescau. Meia xícara de leite ninho em pó. Duas colheres de sopa de água. E uma colher de sopa de manteiga. Como fazer pipoca doce com nescau e leite ninho. Separe os ingredientes necessários para preparar essa receita de pipoca doce com nescau e leite ninho. Numa panela média, em fogo moderado, aqueça o óleo e junte o milho para pipoca em seguida. Misture bem o milho com óleo e feche a panela. Sacuda a panela com cuidado de vez em quando para que todos os grãos de milho aqueçam e estourem. Assim que os grãos pararem de estourar, desligue o fogo e transfira a pipoca para uma vasilha e reserve-a. Na mesma panela, em fogo brando, derreta a manteiga e acrescente o nescau. Adicione a água e misture bem. Misture e mexa essa calda por cerca de um minuto. Quando começar a ferver, desligue o fogo. Junte a pipoca imediatamente e envolva-a nesta calda antes que esfrie. Acrescente o leite ninho em pó com o auxílio de uma peneira, espalhando bem por toda a pipoca na panela. Misture bem todos os ingredientes e sirva a seguir. Sua pipoca doce com nescau e leite ninho em pó está pronta para ser saboreada ou se preferir sirva em saquinhos individuais para um lanche ou uma festinha. Esperamos que tenha gostado desta deliciosa receita. Bom apetite! Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.